Agora sim, vamos falar do duelo dos campeões. De um lado, o 13, campeão paraibano na primeira divisão. Do outro, o Paraíba de Cajazeiras, campeão da segundona. O amistoso foi ontem à noite no Presidente Vargas. O galo levou a melhor, mas não foi fácil não, porque o time de Cajazeiras saiu na frente. O torcedor compareceu não só para ver o amistoso. É que a diretoria do 13 apresentou um novo reforço da equipe alvinegra. Reinaldo Gaúcho é centroavante e jogou no Santa Cruz do Rio Grande do Sul e já passou pelo futebol chinês. Retomar o treino junto com o grupo e tentar entrosar o mais rápido possível para essa busca do título estadual. O amistoso foi uma prévia para o campeonato paraibano. 13 e Paraíba de Cajazeiras tem confronto marcado para o dia 29 de fevereiro pela sexta rodada da competição. O visitante partiu para cima. No comecinho da partida, aos oito minutos, abriu o placar com esse gol de Danúbio, que tocou na saída do goleiro. 1 a 0 no Presidente Vargas. E só dava o time de Cajazeiras. O Paraíba quase ampliu o placar com ele de novo, Danúbio, que perdeu uma grande chance. Depois daí, o alvinegro acordou na partida, mas só conseguiu igualar o placar no comecinho do segundo tempo. Aos três minutos, cobrança de falta de Selico. A bola desviada, o goleiro espalma e no rebote, Anderson balança as redes do goleiro Bel. Tudo igual, 1 a 1. Pela esquerda, toque de Selico para Carlos Alberto, que chuta de fora da área, dando trabalho para o goleiro do Paraíba. Aos 37 da segunda etapa, Alexandre, que tinha entrado no segundo tempo, amplia o placar. 2 a 1 de virada para o 3 de Campina Grande. Fim de jogo no Presidente Vargas. O time da casa ainda ficou com a taça Rosilene Gomes, em homenagem à presidente da Federação Paraibana de Futebol. Pelo que a nossa equipe apresentou nessa partida, realmente foi um teste de fogo, como eu queria que fosse. Eu sei que para muita gente vai ser surpresa o que o Paraíba possa vir a fazer e vai fazer nessa competição. Agora nós estamos convictos de que faremos um grande trabalho nesse campeonato de 2012. O time foi surpreendido, não foi por falta de aviso. Eu sempre falo para os meus comandados que nós temos que esperar o pior. Nós não podemos nunca esperar que vai ser fácil. E o time do Paraíba saiu fazendo uma marcação pressão e dificultou até que encontrou o gol. Mas depois a equipe teve personalidade e colocou a bola no chão e desenvolveu o futebol que vinha apresentando nos outros amistosos. E o time do Paraíba saiu fazendo uma marcação pressão.